DITIGOB O JEITÃO QUE ELAS GOSTA ADRIAN DIGITAL Atenção E com vocês E para vocês AJ Iago Duarte Isso eu gosto mais e mais Saquei na tchuca Maluca Foi bem gostosinho Ela mutada em mim Mutada em mim Mutei na tchuca Maluca Foi sensacional Ela cavou o gol legal Cavou o gol legal Saquei na tchuca Maluca Foi bem gostosinho Ela mutada em mim Mutada em mim Botei na tchuca Maluca Foi sensacional Ela cavou o gol legal Cavou o gol legal Vem na tchuca Maluca Foi bem gostosinho Ela mutada em mim Mutada em mim Vem na tchuca Maluca Foi sensacional Ela cavou o gol legal Cavou o gol legal É o Pedrinho novamente pra ensinar A matemática Equipe em Crenqueiros Clã É o Pereira novamente pra ensinar A matemática Equipe lá revoada dos guris Equipe lá revoada dos guris O Megafunk é nosso A cópia é sua Seja criativa, amiguinho A divisão Quem vai ensinar sou eu A divisão Quem vai ensinar sou eu Divide a sua jota Que os mena vai botar Divide a sua jota Que os mena vai botar Quarenta por cento Quarenta por cento A porcentagem tu já sabe Agora eu vou mandar Divide a sua jota Que os mena vai botar Quarenta por cento A porcento A porcentagem tu já sabe Trigna em nós que é sucesso Mas praticantes da foda Hoje é dia de sexo Dose já tá no esquema Algo não é problema Bota tua melhor calcinha Que hoje vai valer a pena Não tem que beber, bebê Tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher É resistência no cacete Não tem que beber, bebê Tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher É resistência no cacete Eu tenho que beber Hoje eu sabe o macete Hoje a prova da mulher É resistência no cacete Eu tenho que beber Hoje eu sabe o macete Hoje a prova da mulher É resistência no cacete Já tá sentindo tão ruim Como é tipo É tipo o que te dá Pra pousar no meu filho